Salve, salve, Zingar Heads! Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo bravo pra vocês. Um vídeo muito bacana hoje, vai ser um review bem exclusivo. Um review de um tênis, cara, que posso afirmar que é um dos tênis mais raros que já passou aqui em casa. E por vários motivos vou explicar o porquê é um dos tênis mais raros também. Existem pouquíssimas unidades dele no mundo. Vamos trocar uma ideia sobre várias coisas aqui nesse vídeo também hoje. Quer saber então qual é um dos tênis mais raros que já passou aqui em casa? Que tênis é esse aqui? Fica até o final do vídeo, que o vídeo vai ser bem sano. Já deixa o like no vídeo, já se inscreva no canal, toca a vinheta, vamos pro vídeo que hoje vai ser bravo. Você que tá vendo esse vídeo do Brasil, não sabe comprar tênis, original, barato, no preço justo, chega aí, vou mostrar pra vocês. Tô falando aqui, rapaziada, Lens Miami, a loja com o maior estoque, literalmente, de todos e que envia pro Brasil sem ser taxado. O Juan aqui é o dono, ele tem tudo, rapaziada. Qualquer tênis que precisar, ele consegue. Grande variedade, pagando o preço dos Estados Unidos, fechou? Então você vai pagar aquele preço absurdo do Brasil, a revenda absurda do Brasil, você vai pagar o preço dos Estados Unidos estando aí no Brasil, enviado pra você. Só chamar aí eles na DM, no Instagram, que eles vão estar te respondendo, pegando sua cotação aí, fechou? É nóis, segue eles aí. Vamos começar aqui abrindo o tênis aqui de baixo, que tá aqui em casa faz tempo, eu até esqueci que tênis é esse, não lembro que tênis é esse. Ah, lembrei, mano. Cara, faz tanto tempo, faz tanto tempo que o tênis aqui saiu e eu não abri até hoje. É loucura, é loucura pensar que eu não abri esse tênis até hoje. Pela caixa, você sabe, mano, só tem um tênis que tem essa caixa aqui, tênis recente, uma caixa preta com as estampas aqui da Nike dourada. Pô, achei muito da hora essa caixa, mano, muito da hora mesmo até mais. Acho isso muito bacana, a Nike tem realmente customizadas caixas dos tênis, né, recentes, e cada tênis tem tido uma caixa diferente, porra, diferente. Acho isso muito da hora, mano, acho que isso realmente difere a marca. Do que deixar aquela caixa clássica preta e vermelha, é bacana, mas eu também acho muito mais da hora cada tênis ter sua própria caixa, né, isso é muito da hora. E é bacana também que ajuda a gente a reconhecer os tênis, né, a gente sabe que dentro aqui, pra quem conhece tênis aqui, entende tênis, sabe que isso aqui é um Jordan 1 Palomínio, rapaziada, Palomínio. Faz tempo que eu não, quer dizer, faz tempo que ele saiu e eu não abri a caixa até hoje, né. Cara, que tênis lindo, mano, vou falar pra vocês a verdade, eu curti muito, muito mesmo. Isso aqui é um tênis que no Brasil, acho que muita gente não curtiu, né, eu sei que no Brasil deve estar sobrando até agora, esse tênis aqui, não sei nem se lançou, acho que já lançou e deve estar sobrando com certeza. É um tênis que, eu sei, cara, eu entendo também, não vou culpar o pessoal que é brasileiro. Eu falo pro pessoal, pô, o pessoal tá dormindo, o pessoal não tá comprando os tênis no Brasil, o pessoal é modinha, o pessoal fica chateado comigo falando, pô, Felipe, o tênis tá R$1.800,00, é por isso que eu tô comprando. Concordo com vocês, mano, concordo com vocês, isso é verdade, o retail tá muito alto, muito alto mesmo. Eu, por exemplo, paguei o retail nisso aqui, tive a sorte de pegar, eu não tenho mais vontade de comprar tênis no Resell, muito chato pra pagar no caso no tênis, pagando R$5.000, R$1.500, R$300,00, enfim, whatever, qualquer preço a mais é chato pagar. Eu tive a chance de pegar no retail, tô muito feliz. O retail aqui nos Estados Unidos dele é menos de R$200,00, ou seja, eu paguei R$1.000,00 nesse tênis aqui, R$1.000,00, rapaziada, nesse tênis aqui. Então, antes que pergunte pra mim já, Felipe, vale a pena comprar tênis aqui? Muita gente checa na minha DM no Instagram ou aqui no YouTube e pergunta, cara, vale a pena comprar tal tênis, vale a pena comprar tal coisa, rapaziada. Não existe isso de vale a pena comprar, mano. Eu curto muitos tênis aqui, você pode não curtir, pra mim vale a pena, pra você não pode valer a pena. Então, vai muito a gosto, entendeu? Eu acho tênis aqui perfeito, muito lindo. Pra quem não sabe, ele é o color block de um Brad, né, de um Bennett. Então, ele é como se fosse o Jordan 1 Bennett, entendeu? Só que na versão mocha, né, a versão com a coloração mocha, que é marrom. Aqui era pra ser vermelho, se fosse o Bennett. Então, essa é a diferença. Já o Dark Mocha é a versão Black Toe, né? E já o Travis é a versão Chicago, né? Color block é meio que combinação de cor, meio que isso, entendeu? Traduzindo por algo que vocês vão entender. E, cara, isso aqui é a versão Bennett. Pra quem não sabe, eu curto muito o Bennett. Pra mim, o Bennett é o Jordan 1 mais icônico pra mim, mais que o Chicago, né? Foi o primeiro Jordan 1, né? A primeira cor, na verdade, né, Bennett. E o primeiro foi o Airship. Eu vou falar a verdade, cara. Esse tênis aqui tá com material muito bom, cara. Eu vejo a camussa dele muito boa. O couro dele muito bom. Um tênis que, realmente, vale a pena. Pra mim, vale a pena total. Ainda mais pagando retail, pagando mil reais. Porque, cara, aqui tênis que material bom, cara. Esse aqui, couro reforçado. A camussa dele dura. Ela não é tão amanteigada, tão macia, né? Butterly, como o pessoal fala que é amanteigada. Como o do Travis, né? Chega nem perto disso. Mas ela é uma camussa resistente. Vou te falar que eu até prefiro camussas assim, né? Em termos de material de sentir, não é tão legal. Mas eu vou falar uma coisa. De realmente o tênis durar, né? Que é o que mais importa, rapaz. Eu não importa se o material é fofinho, se o material é coisa. Ah, toco nele e é fofo e tal. Não importa isso. Não importa se o tênis vai durar, né? Eu acho que isso aqui pode ser que dure mais que a do Travis, mano. Couro muito bom. Parece baixar o couro do Bennett. Muito bom material. Tênis bem rígido. Dá pra ver que o tênis tem materiais bons, rígidos. Sockliner macio, né? Eu curto quando põe sockliner. E agora a Nike vem com as palmilhas de gel, né? Mãe de gel. Essa aqui não tá tão de gel, não. Isso aqui eu acho que é um isopor, meu. Não sei. Eu prefiro palmilha assim. Muito melhor. Dá pra ver que é a palmilha muito mais aconchegante. Aquela palmilha que a Nike usava antes. Eu nunca curti essa palmilha, mano. Se eu achava ruim, ela grudava também. Eu queria fazer lead check. Tirava. Às vezes danificava o tênis. Era bem complicado, né? Entendeu? Teve até também um vídeo gravinho pra vocês aí. Que foram fazer a autenticação no tênis meu, no aplicativo. Arrancaram a palmilha fora. Aí disseram que a palmilha tava danificada. Sendo que o cara que tirou, que danificou. Eu troquei um tênis com uma empresa. O que aconteceu? Vou resumir aqui rápido. Troquei o tênis da empresa. Mandei o tênis pra eles. O cara danificou a palmilha. Porque ele arrancou pra fazer lead check, né? Ele queria verificar a costura. Acabou arrancando um pedaço da palmilha que grudou na parte de baixo do tênis aqui. Embaixo da palmilha. E ele alegou que meu tênis não passou na autenticação. Porque a palmilha está danificada. Sendo que foi ele que danificou. Tipo, qual o sentido disso? Reclamei. Depois mandei o tênis de volta pros caras. Os caras foram me devolver o dinheiro. Briguei e fei com os caras, mano. No final deu tudo certo. Isso aqui é uma ótima opção pra quem não tem dinheiro pra comprar o Dark Mocha. Obviamente o Dark Mocha eu acho mais bonito. O Dark Mocha combina com muito mais roupa. Mas isso aqui é uma ótima opção pra quem não tem dinheiro pra comprar o Dark Mocha. Ou o Jordan Treves, né? Ele não vem com cadastro extra? Não vem com cadastro extra. Pô, tinha que vir com marrom pelo menos, né, cara? Tinha que vir com marrom pelo menos. Com um branco, né? Tipo o laço da Nike. Branco não, acho que o marrom. O marrom tinha que vir. Bom, acho que o preto fica mais bonito mesmo. Muita gente não curtiu esse tênis aqui. Por ter esse Nike Air em amarelo. Acredite ou não, isso aqui conta bastante. Os americanos, pelo menos. E muita gente falou. Se isso aqui fosse vermelho, eles poderiam ter feito Jordan 1 do ano. Muita gente falou isso, mano. Muita gente falou isso mesmo. Se esse negocinho Nike Air fosse vermelho, né? Ele é amarelo. Aqui dentro também é amarelo. Eles disseram. Eu também concordo. Vermelho ficaria muito melhor. Combina com tênis, né? A maioria é vermelho. Amarelo não tem nada a ver com esse tênis aqui. Não tem nem como ter amarelo. Pode falar, ah, também não tem vermelho. Mas, cara, no Jordan 1 a maioria é vermelho, cara. A maioria é vermelho. Jordan 1 do Travis é vermelho também. Entendeu? É ficado bem bacana. Já que esse aqui é um tênis que parece com o Jordan 1 do Travis já, né? Por causa da camurça, por causa do marrom. Mete vermelho. Ó, rapaziada, viu o que eu falei, ó? Olha a diferença, mano, do vermelho aqui. Muito mais... Nossa, esse tênis aqui é perfeição, mano. Amo esse tênis, mano. Ai, ai, que tênis bonito. A camurça é bem mais clara, né? A camurça é bem mais clara. Olha aí. Bem mais clara. Entendeu? Isso aqui é bem mais escuro. Perfeição de tênis. Puta que merda, mano. Melhor invenção da Nike, o Jordan 1 do Travis. Vermelho, né? Ficaria muito mais bonito. Teria um contraste muito melhor. Comenta aí o que você curte mais. Dark Mocha ou Palomínio. Chega de mistério. Vamos falar aqui. Olha isso aqui, mano. Aqui é meio que uma grama, né? Grama? Eu acho que é uma grama. Opa, tem outra coisa. Cortado aqui, saindo do arbusto e uma cauda, né? Um tail. Entendeu? Aqui a gente tem a carinha de um bicho escondido. Entendeu? Aqui, ó. Nike SB. Família. Vou explicar por que você tem essa família aqui. E isso aqui é uma colaboração, rapaziada. Entre Nike SB e um skate shop, né? Um skate shop que, se não me engano, é lá família o nome. Isso aqui é de skate shop. Vou rever aqui pra ver se é isso mesmo. E, rapaziada, eu tô falando nada mais, nada menos que um special box de um Dunk. Nos Dunkes mais raros da história. Dunk SB High Reverse Skunk, né, rapaziada? Pra quem não sabe, cara, esse aqui é um tênis que foi lançado de... Comemoração a 10 anos do primeiro Dunk Skunk, 4 e 20, né? Pra quem não sabe, é um Dunk que faz literalmente menção e comemoração a maconha, né? Literalmente isso. E é por isso que são 420 pares, né? Tem 420 pares do normal e 420 pares desse aqui também. Então, esse aqui é a versão Reverse. A versão reversa, né? Literalmente inverte as cores. Pra quem não sabe, o Dunk Skunk original, ele é todo verde, com a parte aqui rosa. Então, literalmente, é troca as cores aqui, mano. Literalmente as cores trocadas. Eu prefiro o Skunk original do que esse aqui, em termos de beleza. Os dois são muito bonitos. Pra mim, isso aqui é mais uma peça de colecionador do que um tênis que fosse pra usar mesmo. Ainda mais, por isso aqui ser um par muito especial. Vou explicar agora porque esse aqui é um dos tênis mais raros que já passaram por aqui. 420 pares do mundo. Esse aqui é um Special Bots. Então, a caixa especial. Os Dunkes não vem com essa caixa aqui, vem com a caixa que eu vou mostrar aqui na tela agora pra você ver. Vem com esse tipo de caixa. Um par que tá novo. E esse aqui é o par 200, 420, rapaziada. Um número 200. Então, ele não é um número quebrado. Ele é um número inteiro. Ainda mais um número maneiro que é o 200, né? Isso conta muito pra revenda, rapaziada. Você não tem noção como isso conta. Por exemplo, quando um tênis tem certo tipo de unidade, né? E eles são numerados. E a numeração dele é um número bem bacana. Tipo, número 1 ou último, entendeu? Quando realmente são números assim, isso conta bastante pro Resell. Conta bastante pra raridade, né? Uma pessoa vai optar por ter um par número 200 do que um par número 130, 137, 143, etc. Então, isso aqui faz o tênis ser mais raro ainda, né? É um tênis muito bonito, que ele é meio que desfiado mesmo. Parece que realmente ele tá... Mano, parece que realmente que o tênis tá meio que... Não acabado, mas que tá usado, tá vendo? E como eu falei, o tênis faz a menção àquilo, né? E pra juntar os 10 anos, essa Skate Shop e a Nike SB se juntaram pra fazer esse tênis aqui, como eu já tinha falado. E trouxeram pra vocês aí, pra nossa cultura, pro pessoal aí que curte o Donk Revoe Skunk, né? Pra quem não sabe o Skunk, o que não fica Skunk é um gambá. Fica um gambá, acho que é um gambá, né? Um badger, né? É um gambá. Então, por isso que falam isso, né? Também chamam no Brasil de Skunk e outra coisa, né? Por esse motivo. Então, é um Donk que faz menção a isso, rapaziada. Nada mais nem menos que isso, né? As palmilhas são muito bacanas também. As palmilhas meio que refletivas, se não me engano, tudo que eu ouviu falar. Eu vou deixar aqui na tela pra você ver agora que eu não quero abrir esse tênis aqui e tirar a palmilha dele. Esse tênis aqui não é meu, tá? Esse aqui é um tênis tamanho 10, não é meu. Esse aqui é um tênis que eu peguei pra um cliente. Um cliente pediu pra eu achar pra ele, né? Ele é até um membro do Air Mag, do canal. Quem quiser importar tênis, mano, no menor preço possível, entendeu? Comigo aí, pra você ser Air Mag, que é o nível mais alto do canal, eu dou dicas de investimentos, mentoria, e também consigo importar tênis pra rapaziada aí, com o menor preço do mercado. E também acho qualquer tênis pra vocês, mano. Olha o tênis que eu achei pra esse cliente, rapaziada. Pra esse membro do canal aí. Achei rapidinho, né? Rapidinho, mas demorei aí umas três semanas pra achar, um mês, eu acho, pra achar isso aqui. Tinha achado um, tava negociando com o cara, mas eu não tava ali onde a fé que o tênis era original. Então eu falei, ah, mano, vai nem correr o risco. Depois eu achei um cara aí que é bem confiante e consegui negociar com ele. E esse tênis aqui, rapaziada, custou quase 5 mil dólares, mano. Literalmente 4.900, se não me engano. Quase 5 mil dólares esse tênis aqui, rapaziada. É muito caro mesmo, um tênis bem raro. Uns tênis que são bem caros, mano. Eu vou dizer que... Não vou dizer que tem mais caro que esses aqui, porque não é. Mas é um tênis mais raro, mais caro que o Dunk do Travis, que o Jardão 4 do Travis que tá aqui. Tiffany. Cara, nesse closet aqui, nesse closet aqui, só tem três tênis mais raros que esse aqui. Que são os três aqui em cima. Só esse. Tirando aqui que tá aqui. Aqui tem Trophy Room, aqui tem Colby, aqui tem Dunk CPFM. Por isso que eu falo, é um dos Dunk mais raros e mais caros que já toquei aqui. E esse aqui é o Dunk mais caro que eu tenho aqui e mais raro. Porque eu não tenho muito Dunk. Então aqui, no momento, na minha casa, esse aqui é o Dunk mais raro. Eu venho com a Astralace Verde. Um tênis muito bacana. Eu curto bastante esse tênis aqui, tipo, em termos... Quando o membro me perguntou, né? Essa pessoa que comprou o tênis me perguntou. Ah, você acha que vale a pena e tal? Falei, cara, eu não gastaria 5 mil dólares esse tênis, tá ligado? Falei pra ele, sinceramente. Falei, mano, eu não gastaria esse tênis. Eu compraria outro tênis pra esse preço. Outros tênis, né? Nem compraria um só. Compraria outro. Por exemplo, eu paguei 3.500 no meu Compatiscon. Prefriu com muito mais o Compatiscon e mais que 1.500 dólares que esse aqui. Mas ele tem uma história com tênis, né? Se não me engano, ele viajou, fez uma viagem pra Califórnia que marcou muito ele. Ele comprou o primeiro, o skunk normal. E depois ele queria... Ele fez outra viagem e queria marcar essa viagem com esse tênis aqui. Acho que foi mais ou menos isso a história que ele me contou. Então, ele tem uma história com tênis. Ele gosta do tênis. Então, vale a pena sim, cara. Você tem dinheiro pra gastar e você tem uma história com tênis com conexão. Você que gosta do tênis, vale a pena sim. Foi bom. Foi um bom negócio. Vou falar a verdade. Esse tênis aqui tá sendo vendido por 7 mil e pouco. 8 mil e pouco na Stock Eats, etc. Você quase não acha isso. São pouquíssimas unidades. Como eu falei, 420 no mundo. É muito pouco. Muito pouco mesmo. É isso, então. Eu queria mostrar pra vocês esse tênis que é tão raro. Que é o Reverse Skunk, né? Que é o Skunk Reverso. É bacana também, tipo, todos os tons de roxo, né? Eu gosto bastante de roxo. É uma cor curta bastante. Todos os tons de roxo que esse tênis aqui traz, né? Com uma camuça toda, literalmente, peluda, né? Muito bacana isso, essa camuça peluda dele. Acho um tênis muito bem pensado. Muito bem feito, de verdade. Ele lançou em 2020. Ele foi lançado por 140 dólares, né? Em 2020. O primeiro skunk que lançou em 2010. Então, 10 anos depois, eles trouxeram essa comemoração. Eu usaria o cadarço roxo, mas o verde também ficaria bonito. E, cara, roxo e verde são duas cores que combinam bastante. Pra quem não tá vendo tudo de verde e roxo aqui também. Duas cores que são boas pra montar outfit e tal. Será que você tem isso aí que combinaria com o meu outfit agora? Combinaria, hein? Combinaria. Combinaria. Porque o tom do cadarço é quase mesmo... Não, é diferente, mas parece. Muito bacana, cara. Tênis que eu acho bem bacana. Tênis caro, mas que eu acho bonito. Ah, é. O tênis também vem com chaveiro, rapaziada. Um chaveiro do gambar, do skunk aí. Engraçado que ele tá velho. Ele tá com uma barba. Muito engraçado, mano. Então, é esse aqui o tênis. Um dos mais raros aí que eu já toquei. O dunk mais raro que eu já tive aqui nas minhas mãos em casa. E muito bacana. Acho muito bacana a temática da caixa dele, mano. Aqui, ó. Brett Rudd. Muito bacana. Muito bacana essa caixa aqui. Vai estar indo pro Brasil. Feliz demais que eu pude atender o cliente aí. Deixar ele feliz. Pelo preço bom. Um tênis raro. E que ele fique feliz aí com a compra dele. Isso aqui vai chegar no Brasil intacto na mão dele. Eu vou ficar feliz aí dele, quando ele manda foto pra mim, etc. Muito bacana. Tênis que eu acho bacana pra caramba. Mesmo não curtindo essa comemoração em relação àquela droga, né? Não curto muito isso. Mas é um tênis bacana, mano. É sneaker, né, mano? Não tem nada a ver com isso. É sneaker. Eu acho bacana. Acho muito bacana. Enfim, é isso, rapaziada. Esse aqui foi o review. Vamos começar a organizar um pouco aqui as coisas agora. Preciso colocar o palomínio no lugar. Preciso colocar alguns tênis no lugar. Ah, é. Eu quero falar com vocês também, rapaziada. Muita gente falou merda no meu vídeo do Louis Vuitton, né? Você é maluco de ter feito isso? Aguardem, mano. Que eu vou calar a boca dos haters mais uma vez. Até o pessoal que me apoia pode ter falado isso aí. Mas vocês estão errados, mano. Vocês estão errados. Tem novidade sobre o Air Force Vuitton. Vocês vão saber em breve aí. Não entendo muito do mercado. E não foi diferente. Troquei esse aqui por 22 pares. Muita gente me criticou. Muita gente falou que eu sou burro. Me chamou de sei lá o quê. Ouvi muita merda dos outros. E agora vocês vão ver o que aconteceu, mano. Em breve já um vídeo aí sobre tudo isso, fechou? Aí, rapaziada. Meu closet tá aqui. Já arrumamos aqueles tribes como vocês viram nos últimos vídeos aí, né? E esse aqui eu tirei pra tirar uma foto pra Thumb. Esse aqui. Um óleo. Nossa, que é do ComplexCon tá quieto agora, rapaziada. Vou colocar ele aqui. Porque eu não sei como eu vou arrumar agora esse aqui. Eu tô pensando em arrumar isso aqui de um jeito mais da hora, mano. Eu acho que eu vou colocar o ComplexCon aqui. Comenta aí, rapaziada. Como você quer ver essa fleira aqui? Eu quero saber de vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo eu arrumo. Comenta aí. Entendeu? Fili, põe o ComplexCon no lugar do MCA. Tô pensando em tirar o MCA dali. Porque o MCA é um tênis que eu uso, né? O único que eu uso daqui é o MCA. Não vou usar o ComplexCon tão cedo. Não sei nem se eu vou usar esses tênis aqui. De uma coisa muito especial. Talvez um dia. O Moma também não quero usar. O IceRail eu tenho dois. O Blue que também não quero usar. Verde. É, então. Eu penso em tirar o MCA daqui. Passar o ComplexCon pra cá. Pra ficar em primeiro. ComplexCon aqui. Aí eu colocaria o Moma aqui. Depois o amarelo. E depois o verde. Comenta aí o que você acha, mano. Vou tirar esse tanque daqui e vou colocar ali dentro. Vai ficar melhor a logística disso aqui. Vou pegar o Palomínio que tá aqui também. Olha a bagunça aqui. Então tá. Palomínio aqui. Bonitinho. Nossa, tô ficando sem espaço. Vou colocar os tanques aqui. Vou tirar esse daqui e colocar eles ali. Bom, acabei de descobrir que nem cabe por causa desse negócio aqui. Né? Nem cabe isso aqui. Então vou ter que tirar um. Pelo menos. Não, tirar dois. Enfim. Ficou assim, rapaziada. Ficou assim. Tênis, hein? Ô, cê é louco. Vou pegar a câmera assim, rapaziada. Olha só. Olha essa coleção, rapaziada. Pra quem não sabe que tá embaixo é minha coleção mesmo, tá? Tirando esse óleo daqui. Vou tirar esse óleo daqui também. Vou guardar ele. Tem um bagulho que eu não gosto, mano. É tirar a tênis da caixa. Porque pra colocar de volta na caixa é chato, mano. É bem chato. Eu não gosto de tacar o tênis de qualquer maneira, né? Sempre coloco direitinho, ó. Põe o tênis. Aí põe o papel branco, a seda por cima. Depois põe essa proteção. Depois a outra. Isso aqui não pode sair da caixa. Tem que ficar aqui dentro. Não pode amassar. E aí você põe. Assim que você guarda o tênis direito. Detalhista. Não pode ficar muito assim também, né? Pô. Tem que fazer um vídeo da coleção completa esse ano, hein? Cê é louco. Será que isso subiu um pouco? A última foi quase meio milhão de tênis. Aqui agora tem mais de meio milhão fácil, né? Porque olha o que chegou, rapaziada. Chegou isso aqui pra coleção. Chegou isso aqui. Chegou... Não tinha o Rectoba a última vez, né? Não tinha nada disso aqui, mano. Esses três aqui não tinha. Que doideira. Vou gravar um, mano. Antes disso aqui ir embora. Eu acho que vai embora. Vamos ver, rapaziada. Eu vou ficando por aqui então. É isso. Comenta aí onde devo colocar o ComplexCon. E comenta também se você quer ver o ComplexCon no Brasil. Eu quero trazer tênis exclusivos aqui dos Estados Unidos. Pra vocês poderem ver pessoalmente no Brasil a minha coleção. Então eu tô pensando em talvez trazer toda a coleção de Air Force Off-White. Vocês viram aqui. Trazer essa coleção toda. Ou se não, o que vocês quiserem mais ver. Felipe, traz seu Easy, né? Traz seu Air Easy. Promosample. Que é um dos mais raros do mundo pro pessoal ver. Posso também trazer, rapaziada. Aqui, ó. Tá bem ele aqui. Tá difícil ver por causa do Reflex. Ou a coleção inteira de Air Force. Ou então a coleção de Off-White Jordan 1. Isso aqui é mais de boa. Isso aí vocês vêm na convenção mesmo, rapaziada. Acho que isso aqui deve ter na convenção. Agora, isso aqui vocês não vão ver na convenção. Isso aqui eu não tenho nem dúvida que vocês não vão ver no Brasil isso aqui. Muito difícil. Isso é uma coleção de alguém, né? Que tenha. Agora, em convenção, muito difícil. E é isso então. Comenta aí o que você quer ver da minha coleção do Brasil. Vai ficar aqui por enquanto.